O julgamento de Amadeu Oliveira foi adiado para os dias 5, 8, 9 e 10 de março e o de Arlindo Teixeira para o dia 4 do mesmo mês. Era por volta das 10 horas da manhã quando o arguído Amadeu Oliveira foi notificado pelo terceiro juízo crime da Comarca da Praia sobre o adiamento do seu julgamento e o de Arlindo Teixeira. Amadeu Oliveira já fez saber que não aceita nenhum destes julgamentos sem a presença de pelo menos 5 pessoas em representação do povo e dois advogados.